Entrevistamos agora Josinaldo José de Barros, o Cabeça, que atualmente é presidente em exercício no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Cabeça, para você, quais são os principais desafios da juventude nos dias de hoje? Estamos aqui no oitavo encontro da juventude, que acontece no NA, que eu gostaria que você falasse sobre isso. A principal responsabilidade da juventude é a consciência política. Eu não estou falando de partidarismo, eu estou falando de consciência política, porque todas as mudanças que teve no Brasil e no mundo, teve a participação da juventude, do movimento estudantil, nas conquistas transbalistas, nas conquistas sociais, na democratização do país, teve a participação efetiva do movimento estudantil. Eu não vejo nenhuma mudança positiva para o nosso país, sem a participação dos jovens, sem a participação dos estudantes, sem as entidades de classe envolver a juventude no seu trabalho do dia a dia e mostrar para a juventude a importância que ele é dentro das instituições e também nas ruas, cobrando da sociedade, cobrando dos políticos, cobrando dos governantes, o desenvolvimento, o investimento na educação, uma sociedade mais igualitária e um país melhor. Então, sem a juventude não tem futuro, ou seja, não tem nem presente, porque o jovem é o presente. Se você pegar a maioria das pessoas até 30 anos de idade, é a maioria da população brasileira. Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer o debate político e mostrando que o caminho é a participação do jovem em todos os aspectos. O que é importante é aproximar o jovem do sindicato? É importante porque é o seguinte, qualquer instituição, as pessoas aposentam, morrem, as instituições ficam. Eu vou passar. Quem está na direção vai passar um dia, vai embora. E a instituição fica. Então, é preciso que essa juventude entenda que o futuro da instituição depende da participação dele agora. Então, é importante o envolvimento dessa juventude dentro das instituições para que eles possam tocar a instituição para o futuro. O sindicato é uma ferramenta de transformação social. E aí, se o jovem não estiver inserido agora, ele não vai saber nem tocar o sindicato para o futuro. É isso que tem que ser feito. E essa aproximação entre o jovem e o mercado de trabalho? O que fazer para melhorar? O que tem que fazer é cobrar dos governantes, seja do municipal, estadual e federal, políticas públicas para a qualificação profissional, para a educação de boa qualidade, a educação de base com período integral, para que o jovem tenha a base técnica e educacional para acompanhar as notas nas escolas e ser um bom profissional. Ser um bom engenheiro, ser um bom professor, ser um bom administrador de empresa, ser um bom mecânico, um bom eletricista, um bom ferramenteiro, ser um bom dentista. Depende da base. Se ele não tiver educação de base, não tiver investimento na educação e não tiver oportunidade, nós não vamos ter um jovem preparado para ter futuros profissionais bons com condições de ajudar toda a população. Tocamos então nos pontos que estão sendo tratados aqui no evento de hoje. Já que estamos no oitavo encontro da juventude, eu gostaria que você fizesse um balanço se esse encontro superou realmente sua expectativa? Até superou, viu? Eu achava que ia vir menos jovens e ficou gente de fora do auditório. Tivemos que adaptar uma sala aqui, quero agradecer até ao ENEAC por adaptar uma sala com telão para eles assistirem aqui também, em tempo real. E sobrou, não é que sobrou? Ficou faltando espaço para mais 100 jovens. Então lotou, super lotou e isso superou todas as nossas expectativas. Obrigada, Camila. De nada, obrigado a vocês. Roseli, oitavo encontro da juventude, o que você tem a dizer sobre o evento? Para mim é uma honra imensa ter esses jovens que, na verdade, não é o futuro do Brasil, é o presente. E o sindicato, a importância do jovem no sindicato é muito importante. Então esse encontro é uma reflexão que cada vez mais, cada encontro, nós vamos trazer o jovem para o sindicato, vamos conscientizá-lo a importância do sindicato na vida de cada jovem, cada trabalhador. Eu acho que esse é um momento único, principalmente do departamento. eu, o Roseli, o Falamansa, o Alex, que cada vez mais a proporção do encontro está sendo maior. E a próxima vez, provavelmente, seja num lugar bem maior, porque é assim que nós queremos. O jovem metalúrgico, juntamente com nós, diretores, todos os sindicatos, para saber a importância que o sindicato tem na vida do trabalhador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.